Vamos tratar agora de dengue, né? Esse assunto aí que tem preocupado os órgãos de saúde aqui no nosso estado porque a gente tá tendo um aumento aí muito sério dos casos, alguns municípios já em estado de epidemia e também precisamos prestar atenção no ambiente dos condomínios. E é esse o nosso assunto agora com a Deise Felício, ela que é diretora da Contap Condomínios, empresa aí de administração condominal de Criciúma, e ela está conosco aí ao telefone para falar um pouquinho desse assunto. Oi, Deise, bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao Cotidiano. Oi, bom dia, obrigada pelo convite, bom dia aos ouvintes, né? Sensação de recebê-la. Prazer é todo meu. Então, Daiana. Pode seguir, por favor. Posso seguir? Bom, os condomínios hoje são um local assim, onde é muito propício, né? Para o mosquito da dengue. Então, a gente tá solicitando, assim, que as pessoas tenham uns determinados cuidados nas áreas comuns do condomínio, em virtude do que você mesmo passou, né? Do alto índice de contágio da dengue, nas áreas comuns do condomínio, as pessoas têm o hábito de ter vasos de plantas, né? Então, assim, eliminar aquela água com frequência dos vasos de planta, fazer a manutenção das lajes, calhas e marquises, que são os locais muito propícios para ter o mosquito da dengue ficar ali. E a gente tá passando por uns dias de muitas chuvas, né? Vem aí algumas semanas com muitas chuvas. Perfeito. O Deise, eu queria te perguntar, né? Como que tá esse cenário, assim, dentro dos condomínios? Vocês têm algum levantamento? Tem tido focos sendo identificados? Como que está nesse momento, assim, vocês têm algum levantamento? Olha, Dayana, focos ainda em condomínios, a gente não teve nenhum caso positivo ainda, né? Por isso, a preocupação da prevenção, né? Em condomínio ainda não teve. Então, a gente tá trabalhando em cima dos clientes para as medidas preventivas, que é as que eu passei para você agora, né? O elevador nos prédios, geralmente os prédios, a maioria deles tem elevador, então a gente solicita, porque no elevador fica uma água no fosso, então que eles solicitem as empresas que fazem a manutenção preventiva e vão periodicamente lá fazer um bombeamento para essa água não ficar tão parada, instalar tela nos ralos que tem nas áreas comuns, né? Para evitar que isso se prolifere nos condomínios. Então, a nossa medida está sendo preventiva em virtude do cenário no Estado. Perfeito, entendi. Ô, Dayana, e o pessoal, assim, como que é a receptividade dessas orientações? O pessoal tem ajudado nesse trabalho ou tem sido uma missão difícil aí? Não, as pessoas têm bastante preocupação, né? A gente já está vindo de uma pandemia, né? Então, as pessoas já estão fazendo as manutenções preventivas justamente para evitar um novo problema, né? Nos prédios. Então, está sendo, está tendo uma aceitação muito boa. Prédios novos, os apartamentos estão em obras, a gente solicita que evite entulho de obras também, né? Para evitar tratar bem a água da piscina com cloro, os ralos, colocar água sanitária, para evitar esse problema da dengue. A aceitação está muito boa, muito produtiva. Que bom, né? Já é um bom começo, né, Dayana? Porque quando não há boa vontade, daí também se torna mais difícil ainda esse processo, né? Isso, é. Os síndicos, assim, através da administradora, também, com frequência, semanalmente, orientam através do grupo do WhatsApp, cartazes nos elevadores, murais, né? Tudo que a gente pode fazer de forma de informá-los, estamos fazendo. Entendi. O Deise, como que funciona a questão de fiscalização, né, dessas questões dentro dos condomínios? A vigilância, por exemplo, pode estar adentrando, fazendo vistorias? Como que funciona nesse sentido? Sim, a vigilância pode. Até, de repente, se um síndico tiver interesse, né, pode solicitar a vigilância para ir até o condomínio, fazer uma vistoria e ver os pontos vulneráveis, né? Isso aí pode até ser feito, sim, até pelo síndico, ele mesmo solicitar. Eles têm, eles podem fazer a fiscalização, sim. O Deise, e quando essas recomendações que os síndicos fazem, ou a própria orientação, né, geral, assim, do condomínio, não é bem recebida e não há aí a colaboração, né, de um morador em específico, por exemplo, existe alguma ação punitiva? Como ele é tratado, esse tipo de caso, tendo em vista que é o bem coletivo, né, que está em jogo ali naquele ambiente? Sim, sim, é, se um só não fizer, já pode dar problema, né? Então, assim, ó, a gente procura fazer a orientação a todos eles, caso tenha resistência por parte de algum morador, porque, assim, a gente faz na área comum, né, na área comum o síndico, ele faz sem problema algum, ele tem autonomia para fazer. Agora, dentro do apartamento, aí é uma área privada. Então, a gente solicita, né, porque, pelo bem comum, quando você mora num prédio, você tem que, é, estipular, você tem que, tem as regras estabelecidas, quando parte de um problema, esse de saúde, né, as pessoas têm que orientar. o síndico pode, o síndico pode, de repente, até penalizar, de repente, denunciar o morador que está tendo vasos, algo nesse sentido, dentro do apartamento, até pela própria vigilância, né? Isso aí, o síndico tem esse poder. Ele pode ser penalizado, sim. O Deise, então, para a gente fechar aí, vamos recapitular e fazer, meio que uma espécie aí, de uma checklist para quem está nos ouvindo, né? O que é importante prestar atenção na área comum, dentro dos condomínios, e o que é importante também a gente prestar atenção dentro do imóvel, que aí cabe também ao morador? Certo. Dentro do imóvel, os ralos, né, digo, do banheiro, ralos da pia, colocar cloro, né, com frequência, que aí aquela água que fica ali, ela não, o mosquito não vem nela, né, porque aí ela está com cloro. Quem tem o hábito de ter aquela plantinha na sacada, né, é aquela água, trocar com frequência, ter mais cuidado, né, redobrado, isso dentro dos apartamentos. Nas áreas comuns, a gente, a caixa d'água, sempre manter com tampa, porque a caixa d'água do prédio, fica no terraço, né, fica no último andar, então, o síndico mantém ela sempre com tampa vedada, para evitar fazer a manutenção das lajes, calhas e marquises, evitar resto de obras nas áreas comuns, estourar água parada no fosso do elevador, como eu falei anteriormente, instalação de telas e ralos, porque nas áreas comuns tem ralos, né, então você pode colocar aquela tela de nylon, e aí evita do mosquito, para entrar, né, de uma maneira simples, que já faz uma eficácia muito boa. Água da piscina, tratar com cloro, que já é tratada, mas agora, em virtude do problema, colocar mais vezes por semana, né, fazer vistoria nas garagens, e orientar os condôminos, né, sempre estar lembrando, essas medidas, sempre estar lembrando, eles dentro do apartamento, dentro do apartamento é privativo. Perfeito. Essas são as básicas, assim, as que mais, com mais frequência, né. Mas, sobretudo, né, o Deise, acho que o ponto principal aqui do nosso papo é chamar para si, né, cada um aí a sua responsabilidade, afinal de contas, se o mosquito nos picar, né, vamos ser nós aí que vamos ficar doente, então cada um tem que fazer a sua parte aí, né. Sim, com certeza, com toda certeza, já teve casos em Criciúma, né, já tem, já tem casos na cidade, então, o condomínio, como são inúmeros moradores ali, inúmeras pessoas, o cuidado tem que ser redobrado, porque, um descuido pode infectar várias pessoas, né, de uma vez só, então a gente pede que tenham consciência e tomem cuidado. Perfeito. Deise, muito obrigada por estar conosco nesta manhã, boa recuperação aí para você, que está, ruizinha da voz, né, você comentou conosco em off, né, porque está na correria aí também fazendo esse trabalho de orientação aí nos condomínios, melhoras aí para você, espero que esse trabalho todo aí surte o efeito esperado aí, que a gente possa dar um basta aí no Aedes aegypti. Eu que agradeço o convite mais uma vez, a minha voz está um pouco ruim em virtude do tempo aí, falando bastante, mas em breve já estarei boa novamente. E o friozinho veio para ajudar, né, então? É, o friozinho veio para ajudar, é. Nós que digamos aqui, a gente se cuida sempre, já coloca aquele cachecol extra, está sempre bem agasalhado aí, porque se nós ficamos sem voz, também complica aí a nossa vida. Com certeza, a gente depende da voz, fica um pouco complicado, mas está tudo certo. Beleza, então, Deise, muito obrigada, boa recuperação aí para você, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Bom dia, eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau.